Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais E se se liga, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais E se se liga, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais E se se liga, rapaz E se liga, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais E se se liga, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem o valor que a capoeira tem Fez? Quer ? Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Amém. Amém.